Malepa, Ak, Lord Rod estão recarregando o Projetor da Zona Fantasma há horas. Níveis de energia em funcionamento mínimo. Otimizando. Isso! Agora que está carregado, ele vai absorver a fonte de energia natural do lago ainda mais rápido. Parece que chegamos na hora certa. Às vezes o Metron e os outros. A fonte de energia do lago fervente está sobrecarregando a caixa materna, interferindo nas funções dela, inclusive nas comunicações. Estamos sozinhos agora. Perfeito. Peraí, você não precisa da caixa materna pra, sabe, manter a calma? Vai ser bem difícil, mas já aprendi a superar esses desafios. Sigam o plano. Defendam o Projetor. Obrigado, Lanterna Verde Toma Rain. Fomos vistos. Prossigam, mas tomem cuidado. Você está bem? Eu estou bem. Agora vamos jogar o meu jogo. Eu estou bem. Eu estou bem. A CIDADE NO BRASIL